Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trago-vos o segundo episódio da nossa série de Back to School e hoje eu vou-vos ensinar a transformar este caderno, sem graça nenhuma, num caderno Mega Tumblr. Neste daqui, super giro. Ele é super giro, super fácil de fazer e então se vocês querem aprender a fazer este caderno Mega Tumblr, é só deixarem o vosso gosto e continuarem a assistir. Os materiais que vocês vão precisar são 3 cartolinas, 1 preta e 2 brancas, 1 impressão que vocês gostem, 1 régua grande, 1 caderno, que no meu caso eu escolhi um de argolas, mas pode ser qualquer outro, 1 cola, 1 lápis, 1 borracha, 1 tesoura e 1 marcador preto. Para começar, vocês vão ter que medir o vosso caderno, deixando sempre um centímetro a mais, para vocês depois conseguirem dobrar para dentro e vocês já vão perceber isso mais para a frente no vídeo. Depois vão pegar nas vossas duas cartolinas brancas e vão colocar uma à frente no caderno e a outra na parte de trás. Vão recortar no tamanho que vocês mediram e depois vão colá-las as duas. Agora, com aquele centímetro, a mais que vocês mediram, vocês vão cortar as pontinhas porque o caderno é redondo e depois vão dobrá-las para dentro para colarem. Vão recortar no tamanho que vocês mediram. e depois vão repetir exatamente o mesmo processo na parte de trás do caderno. Vão recortar no tamanho que vocês mediram. Agora, pegam na fita cola e vão colar aquelas bordinhas porque a cola normal não chega, porque senão vai estar sempre a descolar se a fita cola assim vai fazer com que aquilo aguente o ano inteiro. Vão recortar no tamanho que vocês mediram. Agora passamos para a parte mais complicada. Com a régua, vocês vão medir o tamanho dos quadrados que vocês querem para fazer aquele quadriculado. Eu, no meu caso, fiz quadrados de 3x3, mas vocês podem fazer maiores se vocês quiserem. Eu não consigo fazerem mais pequenos, mas vocês é que sabem. E já sabem que têm que repetir também isto na parte de trás do caderno. Agora vocês têm que medir novamente o caderno e fazer aquela lombada preta. Vocês podem fazer mais fininha ou mais grossa. Eu, no meu caso, achei que se ficasse mais grossa ficava mais bonita. Então, tenho que fazer mais uma vez para a parte da frente e para a parte de trás do caderno. E aí Eu, no meu caso, achei que se ficasse mais grossa ficava mais grossa. Eu, no meu caso, achei que se ficasse mais grossa ficava mais grossa. Eu, no meu caso, achei que se ficasse mais grossa ficava mais grossa. Eu, no meu caso, achei que se ficasse mais grossa ficava mais grossa ficava mais grossa ficava mais grossa. Agora com o marcador preto vão passar por cima de todas as linhas que vocês fizeram a lápis na parte de trás e na parte da frente do caderno. Agora pegam na vossa fotocópia e vão recortá-la e colá-la mais centrada na parte de cima do caderno. E voilà! Está feito! Está feito! Está feito! Está feito! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri